Lateral que já foi cobrado ali. Vem o Tricolor na primeira descida. Tira a defesa do ABC. Complementou por ali o Pingo. A torcida do Bahia agitada. Arquibancada da Fontenal. Sobe isso aí, DJ. Descida barulhenta. Cruzamento. Posição legal. Pintou. Salvo. Primeira chegada do Bahia. A defesa do goleiro do ABC. Mas eu acho que... Não havia impedimento não. O assistente que olhou aqui pra baixo estava impedido, né? Vamos ver se ele marcou alguma coisa. Marcou não. Posição legal. O Roger dominou. Bateu. Salvo. Defendeu com o pé esquerdo. E na sequência o Eduardo não conseguiu concluir. A primeira chegada com mais adrenalina. Salvou o ABC. O goleirão saldo. O árbitro é o Roberto Lopes. Tem muita experiência. Muita quilometragem aí. Jogos decisivos. Deseja toda sorte pra ele. Cicinho. A bola se perdeu por ali. É só tiro de meta. Confirmar os jogadores à disposição do Charles. O Banco do Bahia. Vamos lá. Ele pode contar com Omar, Railan. Tá aí a lista na tela. Robson, Jailton, Pitoni, Juninho, Souza, Gustavo Banco, Tchon, Rômulo, Alexandro e Jean. Se o Charles precisar, o pessoal tá aí a postos. Só convocar. E um detalhe, Pedro. É a primeira vez que o Souza, o volante Souza, fica no banco por opção do técnico Charles desde que ele assumiu o time. A única vez que ele não participou, não foi titular, foi quando o Souza estava suspenso. Nas outras vezes ele foi titular. Informação da nossa repórter Daniela Leone. Sempre bem informada, destacando pra gente aqui. Gabriel. Aí o zagueirão dá uma dançadinha, balança o ponto, sai jogando errado. Sobra com o Yuri. Deu um tapa na bola pro Cicinho. Max Biancucci. Tentava enfiada pro Cicinho. Vai se arrumando ali o ABC. Não deu pro Ronaldo Mendes. É a jogada mais forte ali do Marcílio. Ficou-se contorcendo o Cicinho. Vamos ver, ó. Nossa! O Marcílio exagerou na dose, hein? Por isso que o Cicinho tá aí contorcendo tudo. Vamos ver de novo esse lance. O torcedor vai fazer careta, ó. Chegada do Marcílio. O joelho do Cicinho. De cima pra baixo. Completamente desnecessário. Deixou o pé na maldade. Merecia tomar o cartão amarelo no mínimo. Felizmente, o Cicinho vai se reerguendo ali. Não é nada mais sério. Vamos ver de novo, ó. Isso é um golpe de kung fu. No joelho logo. Ele tem um área muito sensível. Que sempre preocupa os jogadores ali. Qualquer pancada pode ocasionar alguma lesão mais séria. Parece que tá tudo bem com o Cicinho. Vai receber atendimento ali lá fora, mas... Vê se dá pra voltar. Vem bola pra área do ABC. Thiago Real já deu uma olhadinha. Já fez uma varredura lá do ambiente. Já viu que o zagueirão Gustavo tá na área. Cruzamento. Toque de cabeça do Gabriel. O zagueirão foi pra área. Meteu a cabeça na bola. Vamos ver os jogadores à disposição do Sérgio China. No ABC. Enquanto você tá revendo o lance aí por todos os anos. Você subiu sozinho, Gabriel. O Sérgio China pode contar. Daqui a pouco a gente confirma. A bola tá rolando. O jogo tá em altíssima velocidade. Tá eletrizante. Daqui a pouco a gente confirma. Quando dá uma paradinha. Ronaldo Mendes. Para o Bismarck. O ABC chegou. Batida pro gol. Cruzado. Marcílio experimentou ali. Apareceu livre. Primeiro chegado do ABC. Envolvente, hein? Marcílio chutou cruzado. Agora sim. Vamos ver os jogadores à disposição do Sérgio China do ABC. De 12 a 20. Gilvan, Ednei, Marlon, Luizão, Jardel, Romarinho, Arthur, Rafael Silva e Jômes. Comecinho de jogo aqui na Fonte Nova em Salvador. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo aí no seu camarote, na sua casa, na sua sala. Uma regalia danada. Os barzinhos dos restaurantes. Ligados aqui no Premier. Roger. Tá belinha, ó. Não deu certo, não. Estragou lá a defesa da ABC. Time de Natal, que tem a segunda pior defesa, sofreu 57 gols. Um dos piores ataques. Um dos times que menos conquistou vitórias. Só cinco vitórias ao longo da Cerebrilha. E está a 19 rodadas na zona de rebaixamento. O Bahia começou essa rodada em oitavo. A segunda pior colocação do Bahia na Série B inteira. Essa oitava colocação. Vem chegando o time de Natal. Lançamento pra frente. Sai o goleiro Douglas Pires. Pega sem estresse. Zilcinho. Recebeu. Vai levando. Thiago Real. Mais a finta. E o Max Biancucci ali pra cobrar a falta. E aí mostra a precipitação, né? A afobação dos jogadores querendo bater a falta muito rápido. Charles Fabian. Ídolo do tripulou que foi muito contestado, principalmente no último jogo. Algumas mudanças que não agradaram ao torcedor. Mas o Charles está lá. Vamos ver esse lance do Bahia. O toque pro Chiesa. Chiesa. Gol. O do Bahia. É de Chiesa. Camisa 9. Artilheiro. Ele é letal. A torcida tricolor explode na fonte nova. Vai ao delírio. Não havia impedimento, não. O Chiesa deu só um topozinho na bola com toda a lucidez. Com toda a consciência. Recebeu. Passe. Só deslocou. O salvo não pode fazer nada. Chiesa. Sempre ele. Bahia 1 a Bc0. Um gol que reflete o excelente início de jogo do Bahia, né? Marcando na frente com muita vontade, sem dar espaço pro time do ABC. O ABC até tinha conseguido uma chance no contra-ataque, mas o Bahia era superior na partida, né? E roubou a bola no campo de defesa do adversário. O Eduardo tramou uma boa jogada. Deu um belo passo pro Chiesa, que teve muita categoria na finalização. 1 a 0 tricolor. O do Chiesa. Aos 7 minutos do primeiro tempo. E esse foi o 14º gol de Chiesa na Série B, 29º dele na temporada e a 8ª assistência de Eduardo no campeonato. Valeu, Dani. Trazendo detalhes aí pra gente. O ABC vai tocando a bola. Atriano Alves deixou mais atrás. Marcílio tá livre aqui. Antes o Rafael Miranda. Quase 10 minutos. O Marcílio tentou uma jogadinha ali, se enrolou tudo. É só o lateral pro Bahia. Técnico Sérgio China e o Charles Fabiano do outro lado. Vamos ouvir, ó. Falando ali pro Thiago. Esse áudio que você ouviu aí é do Charles. Falta pro Bahia. Falta em cima do Chiesa. Ó o Charles, ó. Desesperado. Parece o Maestro. Vai regindo a orquestra. Você viu ali? Passando instruções. Falta em cima do Chiesa. Nove minutos. Jogo tá bom aqui na Fonte Nova em Salvador. Salvador que vai receber um jogo da Seleção Brasileira nas Olimpíadas. Em agosto do ano que vem saiu a tabela das Olimpíadas do futebol masculino. Seleção Brasileira vai passar por aqui. Tem um jogo na Fonte Nova na fase de classificação. Fonte Nova de lembranças tão especiais. Na Copa do Mundo vai receber também as Olimpíadas. Serão dez jogos aqui. Sete do futebol masculino. Três do futebol feminino. O Bahia tem falta. Tá vencendo por um a zero. Gabriel Tanari. Ali a defesa do ABC. Com Adriano Alves também. O pessoal vai chegando junto. Pra neutralizar. Diago Real direto. Primeiro futebol clube. O melhor time é o seu. Vivo. Seu filho merece um plano 4G. Vai lá pra reposição o goleiro Saulo. E toma o chutão pra frente. É lateral pro time de Natal. Pro ABC. Completou cem anos em 2015. O mais querido como é chamado pela torcida. Tem até torcedor com a camisa do Boca Juniors ali. É só tiro de meta. Tentava jogar dali o chiclete. E o Cicinho tá tudo bem com ele, né? Que recebeu aquela pancada forte do Marcílio. Vai lá pra reposição o Douglas Pires. Subiu a defesa do ABC. Bate e rebate. O Bahia toma conta ali do meio campo. Ando alto. Driblou também o goleirão. Tava ali no lance. E tem gol na rodada da Série B, meus amigos. Onde é que foi, hein? Quando essa bolinha surge, o pessoal já fica atento. É gol que interessa, hein? Gol que interessa ali na briga pelo G4. Sampaio Corrêa faz 1x0 no Atlético Goianiense. Sampaio Corrêa. Valber. 1x0 pro Sampaio. Em cima do Dragão. Cicinho. Tapa na bola. Tiago Real. Cruzou! Tira a defesa. Vai batendo cabeça a defesa do ABC. Parece que o jogo lá é o Marcílio. Sai jogando aqui no meio com o Fábio Bahia. Chiclete. A vó offline. Tiago Real. Totózinho na bola pro Cicinho. É só tiro de meta. Pra um goleiro santo. Tem uma olhadinha aqui na classificação como é que dá, né? O Sampaio tá vencendo por 1x0. O Bahia tá ganhando aqui. Com os resultados de momento, o Sampaio tá entrando no G4. Tá indo a 57 pontos. E o Bahia tá ficando na quinta colocação. Vem chegando o Maxi Biancucci. Primeiro goleiro santo. Sampaio em quarto com 57. Bahia em quinto com 57. Aí vem Santa Cruz, Náutico, Bragantino, Paissandulo, Verdense. Toca a bola o time de Natal. Fica ali preso na marcação. Domina o Chiclete. Toca a bola na direita. Pra tentar ser bem sucedido aí nesse lance do time de Natal. Tem o Fábio Bahia. Bola passa pelos pés. Do Pingo. Cruzamento pra área. Bismarck tava por ali. Ela passa por toda a extensão da grande área. Vai ficar com o Cicinho pra reorganizar as ações. Enchutando o Cicinho. Lançamento cumprido. Boa bola pro Maxi. Perdeu pro Fábio Bahia. E foi atrás da bola o Maxi. A torcida gostou. Porque não desistiu. É falta pro Bahia que tá vencendo por um a zero. Gol do Quiesa. Aos sete do primeiro tempo. É a Série B do Brasileirão. Dos jogos que começaram às nove e meia horário de Brasília. Tudo zero a zero. Só o Sampaio Corrêa que tá vencendo o Atlético Goianiense por um a zero. E tá entrando no G4. Bahia tá ficando em quinto com essa configuração de rodada. Com os resultados de momento. E o ABC tá sendo rebaixado pra Série C do ano que vem. Com essa derrota aqui. Se empatar o ABC. Já tá rebaixado. Eduardo. Passa pro Thiago Real. Que bola pro Roger. Tava impedido. Mas a velocidade do raciocínio. Numa fração de segundos do Thiago Real. Vamos ver. Thiago de primeira. O Roger tava um pouquinho na frente. Acertou o assistente do lado de cá. O Kleber Lúcio Gil. Esse é o Marcílio. O ABC que para aí. A defesa do Bahia fica toda recomposta. E o ABC não consegue sair. Foi lá o Reginaldo. O passe errado, equivocado. Eduardo. Vai na canhotinha. Max Biancucci. Marcação em cima do Rafael Miranda. Vitor. Yuri. Troca passes. O Bahia. Thiago Real. Lançamento longo pro Cicinho. Já chegou na frente. Pediu falta. Entendimento da arbitragem. O lance foi legal. Aí o zagueirão Gabriel. Isso é o que se chama de estar offline. Ficou meio perdidão o Gabriel no lance. 16 minutos. 1 a 0. Bahia. Darino Senna. Qual é a leitura que você faz do jogo? O Bahia começou ligado no 220. Conseguiu fazer o gol. Agora o time dá uma recuada. E o ABC tenta jogar e não consegue. Como você fez a leitura agora há pouco. É um time que tem muita alimentação para criar jogadas. Tem mais espaço para tentar produzir alguma coisa. Mas não consegue. Bahia. Recua um pouco. Para tentar no contra-ataque ampliar sua vantagem. Os comentários de Darino Senna aqui no Premier. O Vitor fez uma tabelinha que acabou dando certo. Quienza. Cicinho. Mata no peito. Amorteceu. Adiantou demais. Perdeu a bola. Ainda assim conseguiu tocar para o Yuri. Max Biancucci. Roger pediu. Quienza também está na área. Roger dominou de costas para o gol. Tentou uma jogada de efeito para o Quienza. Vai trabalhando o time do ABC. Marcílio participa muito do jogo aqui pela esquerda. Vai progredindo. Tem mais um gol, minha gente. É gol do Ceará, hein? Gol do Vozão. Está empurrando o Macaé para a zona de rebaixamento. Quem é que for o gol lá do Ceará, gente? O Wesley, 1x0 para o Ceará. O Ceará que vem de quatro vitórias seguidas. Ceará e Bragantino lá em Fortaleza. O Bragantino está brigando ali pelo G4 também, né? Bom resultado aí para o Bahia. Os resultados estão sendo muito bons para o Bahia, né? O Náutico empatou. O Bragantino está perdendo. A exceção, né? Claro. A vitória passada do Sampaio Corrêa. Trabalha o ABC. Boa jogada por ali. Ronaldo Mendes pedalou, pé esquerdo. Ficou difícil. Quenza na marcação. É lateral para o ABC. Já cobrado. Sai da área o Pingo. A bola não vai chegando. Ele tem que se virar. Cruzamento para a área do Bahia. Tirou o Gabriel. Sobra com o Marcílio. Pode mandar de longe aí. O chute. Sem replay, diretor. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa. Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão aqui. Próxima sexta tem ABC e Mojimirim. O jogo de quem está lá embaixo, né? Mojimirim já rebaixado. O ABC está se encaminhando para tomar o mesmo caminho. Você vai assistir no Premier Futebol Clube. Próximo sábado tem Bom Esporte Bahia. Cinco e meia da tarde. Jogou exclusivo do Premier Futebol Clube. E a rede está balançando por aí. É gol do Santa Cruz. Daniel Costa. O Santinha faz um a zero no Oeste. Vamos ver como é que fica com esse gol do Santa. O Santa vai se mantendo no G4. O Bahia está ficando em sexto. E o Santa na quarta posição. Por causa da vitória parcial do Sampaio Corrêa. O Bahia está passando o Bragantino. O Bragantino está perdendo para o Ceará lá em Fortaleza. E está passando o Náutico também. Exatamente. Falta cobrada rapidamente para o goleiro Saulo pegar sem esquentar a cabeça. E fazer o lançamento lá buscando o Bismarck. Yuri. Dá um tapinha na bola para o Eduardo. Que deu um passe. Cinco estrelas para o gol do Chiesa. E dá mais um lançamento bom para o Roger. Chegou. Dividiu. Saulo consegue desviar a bola. Demorou demais o Roger. Deu sorte no lance lá o ABC. Saída jogando errado ali do zagueirão. O Sueliton ficou nas mãos do Saulo. O Bahia vai chegando sempre frente a frente com o Saulo. Os lançamentos do Eduardo. Que hoje estão funcionando. É, depois de muito tempo, né? O Eduardo faz uma boa partida. Faz aquilo que a gente espera de um jogador de meio de campo hoje. Futebol moderno, né? Chamando a responsabilidade. Abrindo espaço. Dando passes. Deu o passe para o gol do Chiesa. Agora, deu um passe sensacional para o Roger. Fazendo realmente uma boa partida. O Eduardo depois de muito tempo. E o Thiago Real também. A trinca de meio de campo do Bahia está funcionando. Com o Yuri mais ecoado. O Thiago Real pela direita e o Eduardo pela esquerda. Como você falou. Grande destaque do setor até aqui. 21 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Bahia. Vamos ver o lançamento do Eduardo. O Roger dominou. Demorou. A bola bateu no joelho. Ele ficou pensando o que ia fazer. E o Saulo tocou na bola. É, o Saulo também foi muito bem no lance, né? Antecipou o Roger. E fez o desarme de forma legal. O G4 está assim, ó. Botafogo 66, América 63, Vitória 60. Santa Cruz está vencendo 58 pontos. Sampaio 57. Bahia em sexto também com 57. Cruzamento para a área. Depois da classificação tem o Náutico em sétimo. Bragantino em oitavo. Em nono, Paissandu em décimo, Luverdense. Do Luverdense, que é o décimo, para o Santa Cruz, que é o quarto, são apenas seis pontos. Uma série B de muito equilíbrio. E tensão até o fim. Revestida de muita emoção. Em bola para a área do Saulo. Grandalhão que está preocupado. Tiago Real cobra no capricho. Subiu o Sueliton. Está toda atrás do ABC. A bola vai se perder por ali. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Nova Estrada. É mais do que você espera. O Bahia tem pela frente o Boa. No sábado, lá em Varginha. Está uma confusão danada, porque o Boa pediu para o jogo acontecer em Aracaju. O Boa, que é o mandante. A CBF vetou. Vai ser lá em Varginha. O Boa pediu para ser revista essa decisão. Mas só um detalhe. O jogo ABC e Botafogo vai ser saber onde? Em Brasília. Porque o ABC negociou o mando de campo e vai mandar a partida em Brasília. A CBF mostra que não tem critério algum. Já já a gente fala sobre isso. Porque não é o primeiro jogo do Botafogo mudado. O mando de campo pelo adversário. Já aconteceu isso contra o Mojimirim. E contra o Atlético de Goiás também. Então, se o cartão amarelo para o Sissinho, se o Botafogo pode ter esse benefício indireto, por que o Bahia não pode? Então, fica difícil a gente entender os critérios da CBF de barrar a mudança de campo do Boa Esporte. Eu acho, Pedro, que o seguinte, o campeonato não deveria permitir esse tipo de troca de mão de campo. Mas, uma vez que ele permite, tem que permitir para todo mundo. Não pode a regra valer para uns e não valer para outros. Você viu ali o lance pintou o cartão amarelo para o Sissinho. Ontem, o Boa entrou com o mandado de garantia no STJD para que o jogo seja lá em Aracaju. Com relação ao estatuto do torcedor. O Boa está reclamando também de tratamento desigual recebido pela CBF. Demoveu o desdobramento dessa confusão, dessa novela. Mas o jogo, de momento, está marcado lá para Varginha. Rafael Miranda. A BC tenta alguma coisa. Cruzamento do Pingo. Escanteio para o ABC. Quase 25 do primeiro tempo aqui na Fonte Nova, em Salvador. Você nos dando o privilégio da sua presença, VIP. Curtindo a gente. Tem bola para a área. A força aérea do ABC está chegando. Cruzamento. Desvio. A bola fica ali pererecando. Contra-ataque está se desenhando. Em Kiesa. Acelerou. Tem que dar uma paradinha porque está sozinho. Recomeça com o Yuri. Para fazer a transição. Ela passa pelos pés do Sissinho. Roger. E Yuri. Vai esperando o momento certo. Lançamento para o Kiesa. Dominou. Botou no chão. Vitor. E agora vem o contra-ataque do ABC, hein? A jogada é perigosa. Dois contra um. Bismarck. Pode tocar aqui. Ainda ele. Vai bater para o gol. Faz a finta. Bismarck. Demorou demais. Chegou o zagueirão Gustavo. Bismarck poderia fazer o passo do lado esquerdo. Mas demorou, pensou, meditou. O Gustavo vibra e vibra muito, hein? Total falta de sintonia do ataque do ABC. Dois contra um. A sorte do Baier é que ele foi fominha, né? Jogador livre. Entrando na área sozinho. Ia ficar de cara com o Douglas Pires. Preferiu a jogada individual. E o Gustavo foi muito bem na recomposição. Bola vai viajar. Cruzamento. Douglas. Soco na bola. É lateral para o ABC. Bismarck deixou o torcedor de Natal chateado. E o técnico Sérgio China também, ó. Inquieto lá caminhando de um lado para o outro. Rafael Miranda. Agora o Bahia que volta. Fábio Bahia. Toca lá atrás. Parece para o jogo o Reginaldo. Fábio Bahia. Max vai mordendo para dar o bote. Reginaldo. Chiclete. Lá vai o Chiclete. Bateu o Chiclete. Golaço. Gol. Do ABC. Um chute com muita maestria. Do Papai Chiclete. Tava lá no lance também. Golaço. Essa vai para o DVD. Gol de videogame. O ABC faz 1x0 aqui na Fonte Nova, meus amigos. E que chutaço na gaveta. 1x1, né? 1x1 aqui na Fonte Nova. O Bahia fez 1x0 com o Chiesa. E um belíssimo chute lá na gaveta. Sem chances para o Douglas Pires. Darindo que o golaço, hein? Golaço realmente, né? E ainda contou com a sorte que ela deu uma desviadinha no bico da chuteira do Gabriel Valongo. E tirou completamente a chance de defesa do Douglas Pires. O Bahia não estava dando espaço para o ABC. Estava dando condições do ABC ter posse de bola, mas fazia uma recomposição muito segura. Fechava espaço, não deixava o ABC entrar na área. O ABC estava só insistindo no chuveirinho para o Bismarck, que é muito pequeno. Só que em duas jogadas o ABC conseguiu desmantelar completamente o sistema defensivo do Bahia. Primeiro na puxada de contra-ataque. E agora nessa troca de passos envolventes que permitiu a infiltração do Chiclete e esse golaço. Um a um, um a um, o Bahia vai ter que voltar para jogar, né? Deixa eu só corrigir aqui, porque como tirou a camisa, o Pingo, aí complica a vida do narrador, né? O gol foi do Pingo. Camisa 9 do ABC. Isso mesmo, Pedro. O Pingo, que inclusive ganhou a chance hoje, ele vinha sendo banco, mas ganhou a chance de ser titular e é o primeiro gol dele. Chute do Eduardo, saiu à esquenta do goleiro. O Saulo, pintou cartão amarelo, tirou a camisa, Pingo. Aí não pode, rapaz. Isso para completar o comentário, né, Pedro? O Bahia recuou, né? Deu essa possibilidade de posse de bola para o ABC e agora precisa voltar a fazer o que fazia no início da partida, né? Adiantar a marcação, pressionar a sede de bola do ABC, voltar a jogar com aquela intensidade para voltar a ter o jogo em suas mãos e tentar aí voltar à dianteira do placar, já que o Bahia precisa, né? Muito mais, muito mais viável para o Bahia subir do que para o ABC escapar do rebaixamento. Chegando aos 30 minutos do primeiro tempo. Um a um aqui na Fonte Nova, hein? Roger, brigou pela bola, saiu lá o Adriano Alves, vem o Rafael Miranda para consertar. Toque de bola do time do ABC, que conseguiu um empate golaço do Pingo. Falta foi marcada ali no meio campo. Falta do Thiago Real. Dá uma atualizada aqui na classificação com esse gol do ABC, vamos dar uma atualizada aqui. O torcedor do Bahia sente que precisa dar aquela motivada, vai cantando aqui. Sempre faz uma festança muito bonita a torcida do Bahia. Rafael Miranda. Adriano Alves. Opa, Adriano Alves. Quase dá uma entregada, hein? Pegou com a mão ali. Marcou. Recuo de bola. Tiro livre direto. Que vacilo, hein? O Saulo vai lá desesperado reclamar. O Heber marcou. Vamos ver, ó. Toque do Adriano foi para trás. E o Saulo hesitou, pensou, pegou a bola com a mão. E o técnico, Sérgio China, vai à loucura aqui com esse lance, Pedro. É, muito inocente o Saulo, né? Tinha espaço, não estava pressionado pelo jogador do Bahia. Podia dar um bico para frente. Aí, né? Difícil, né? O time está jogando na situação que está. Consegue empatar com o Bahia e prenda a fonte nova. E proporciona uma chance dessa de gol claríssima para o adversário. É para o técnico realmente ficar pé da vida. jogada em dois toques de dentro da... Você vê nitidamente, ó, aqui quem toca na bola dividiu ali o Adriano Alves com o Roger. Tive a impressão que o Adriano não teve desvio ali do Roger. Mesmo que tivesse, né? O movimento do pé deixa bem claro que o recuo foi intencional. Não foi uma dividida. É, ele não tentou chutar para frente e o Roger rebateu. Eu acho que a arbitragem acertou em marcar o toque de mão no recuo do Saulo. Muito bem, vamos para o lance. Em dois toques, né? Você tem imagem panorâmica. Vai lá o Thiago Real para a cobrança. Dois jogadores do ABC ali fazendo a barreira. Thiago Real está autorizado. O jogo está um a um. Parte para a bola. Bateu para o meio da confusão. Aí o goleiro Saulo é alto, conseguiu fazer o corte. Teve falta de ataque. Marcou o Heber Roberto Lopes. Prêmio é futebol clube, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens, Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Com esse resultado, o Bahia está ficando em sétimo com 55 pontos. Botafogo, 66. América Mineiro, 63. Vitória, 60. Santa Cruz, 58. Sampaio, 57. Náutico, 56. Bahia, 55. Bragantino, 54. Paissandu, 53. Luverdense, 52. Riqueza, dividiu. Ronaldo Mendes. Faz a finta. Consegue a inversão. Cortou o Roger. Thiago Real, faz o breque. A Belinha. Max tocou para o Cicinho. Thiago Real, o jogo vai ficando mais pegado, mais truncado. Vai abrir o placar. Com o Kienza. E o Pingo empatou para o ABC. Eduardo. Dividiu a sobra. Cruzamento para a área. Passa por todo mundo. O som olhou o saúdo. Premier Futebol Clube, o melhor time. É o seu? Rexona com Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. Aí surgem as imagens da torcida já apreensiva. aflita. Você vê a torcedora ali nem pisca. O torcedor também respira fundo. A imagem diz tudo, né? O Sport TV também está no Instagram, gente. Conteúdo exclusivo de bastidores, notícias e muito mais. Siga aí o nosso perfil. Você que está simultaneamente na internet. Arroba Sport TV. Boa jogada do Bismarck. Sai fazendo fila. Mais uma finta. Tocou para trás. Roger dividiu. Subiu junto com ele o chiclete. Roger. Sai jogando ABC. Fez o gol de empate. Cresceu no jogo o time de Natal. Marcílio. Inverteu. Vai passar Reginaldo. Chiclete. Dividida. Vai ficar preso aí na marcação. Está difícil sair. Lançamento para o Max. Vem o Adriano Alves. Toca a bola para o Bismarck. Bate direto para o gol. Sem problemas as mãos do goleiro Douglas Pires. Chegue um a um aqui em Salvador. Trigésima quinta rodada. Depois dessa rodada. Somente mais três jogos. Para saber quem é que vai subir para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. Depois desse jogo aqui o Bahia vai ter o Boa fora de casa. Boa e Náutico fora. E o Atlético Goianiense aqui. E o Charles está chateado. Está discordando da torcida. É porque toda vez que o Cicinho toca na bola. A torcida vai. E o Charles está pedindo para a torcida não fazer isso. A Daniela está mais próxima do campo. Pode falar um pouquinho mais dessa situação. Exatamente, Darino. E agora a torcida também começa a xingar um pouco o Charles. Acredito que exatamente por colocar o Cicinho em campo. É lateral para o Bahia. A torcedora. São os personagens que a gente vai identificando nas arquibancadas. Que traduzem como é que está a atmosfera do jogo. O ABC com esse resultado está sendo rebaixado. O coleiro Saulo faz a defesa. Já vai ligar rapidinho. Faz o lançamento para o Bismarck. Que é veloz. O Bismarck é ligeiro. Gabriel conseguiu tocar a bola. O Bismarck fez falta no Gabriel. Empurrou com os dois braços. O Gabriel que parece que caiu por cima do braço. Está sentindo ali. Está levando a mão ao braço direito. E o João Guadalinoziano? No jogo, Pedro, a gente sente um Bahia muito nervoso. Aquilo que a gente falava antes do jogo. A pressão do Bahia é muito maior. É por incrível que pareça. Está aí o lance de novo. Olha. Ele chega, dá um empurrão. Desequilibra o Zagre do Bahia. Então o Bahia, como está com essa pressão maior. E como a torcida já está começando a ficar impaciente. Os jogadores... A bola está queimando no pé dos jogadores. Os jogadores do Bahia estão tendo muita dificuldade de trocar passes. De acertar esses passes. Porque o nervosismo é muito grande. Por outro lado, o ABC, que já estava um pouco mais tranquilo. Pela dificuldade que é se manter na Série A, pelas questões matemáticas e tal. O ABC foi ganhando confiança no decorrer da partida. Diminuiu aquele ímpeto ofensivo do Bahia no começo. Começou a tocar bola. Achou uma oportunidade de gol. Achou a outra. Fez o gol com o Pigo. E está tranquilo. Não está dando espaço para o Bahia. Sempre que tem a bola no pé, procura trocar passes. Tem tranquilidade para fazer isso. É o momento melhor do ABC no jogo. A análise de Darino Senna aqui no Premier. Vamos ver os gols de novo. Eduardo. Tocou para o Kienza. Deu só um toquinho com a parte externa do pé. Mandou no ângulo. E que golaço do Pigo, minha gente. A bola desviou no meio do caminho, viu? Desviou no Gabriel Valor. Teve um desvio sutil, além do Gabriel. No bico do Gabriel foi fundamental para tirar o Douglas Pires da jogada. E no lance do Kienza, né? Categoria para fazer o gol, né? Não se afoba, né? Não demora muito para definir o que fazer. A bola já chega no pé esquerdo. Ele já dá o totózinho. Gol de quem conhece, de quem sabe. O Kienza é um iceberg na frente do goleiro. Frio, calculista. Teve gol na rodada, gente. O CRB faz 1x0. Em cima do Paraná. E o Bahia chegou. Roger! Gol! Do Bahia! Bateu forte, não deu para o goleiro, o Saulo. O Bahia faz 2x1. Para aliviar a pressão. Nas costas do time. Aí o Roger pé esquerdo. O Saulo, quando viu, já estava no fundo do gol. Já tinha balançado as redes. Mais um passe do garçom Eduardo. Eduardo, 2 para o Bahia. 1 para o ABC. Eduardo que agora chega a 9 assistências na temporada. E se iguala a Chiesa, que também tem 9 passos para gol. Esse foi o terceiro gol do Roger com a camisa do Bahia. Grande jogada do Eduardo. O melhor jogador do Bahia no primeiro tempo. Deu o passe para o gol do Chiesa. Já tinha deixado o Roger na cara do gol. E agora deixou de novo. Construiu a jogada para um gol num momento fundamental. Para o Bahia ser péssimo ir para o intervalo com esse peso. De estar empatando em casa com o time praticamente rebaixado. E agora o time tem mais tranquilidade para tentar voltar os eixos na partida. O Bahia que não vinha bem depois de ter tomado o gol do empate. Sobe o som ainda, Jay. O Cida vai cantando, dizendo assim. Vamos subir, esquadrão. Tem gol na rodada, gente. Mais um gol, onde é que foi? O Botafogo faz um a zero no Luverdense. Ronaldo. Um a zero para o Botafogo. O jogo é lá no Mato Grosso, em Lucas, no Rio Verde. Está garantindo. Olha o ABC chegando. Pintou o gol. Gol. O Bismarck é do ABC. Jogada rápida, envolvente ali na grande área. O Bismarck apareceu como um raio. Teve tranquilidade, agora a torcida do ABC que faz a festa aqui na Fonte Nova e lá no Rio Grande do Norte também. Jogada rápida, rapaz. O Bismarck. Driblou o Douglas Pierce. Teve a calma. A tranquilidade não se afobou na frente do goleiro. Desafinta. Mandou para o fundo do gol. Empata de novo o ABC. 2 a 2. E se teve belo passe do Eduardo no lance do segundo gol do Bahia, no primeiro gol também. Teve agora um passe sensacional de calcanhar do Ronaldo Mendes para a penetração do Bismarck, né? O ABC está aproveitando muito bem a falta de proteção aos zagueiros do Bahia. Chega ali na entrada da área e ninguém marca. E o ABC está entrando como quer, trocando passes, cara a cara com o goleiro espelho. O Bismarck, que categoria, né? Esperou o goleiro do Bahia sair. Deixou ele no chão. E tocou para o gol. Depois fez uma comemoração que eu não entendi muito bem. Parecia um binóculo, não sei. Enfim, o ABC neutraliza o efeito do gol do Bahia e volta para o jogo. E a torcida do Bahia começa a pedir pitone. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Drama. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Resultados da rodada. Luverdense 0, Botafogo 1. Esse resultado está garantindo o Botafogo na Série A do ano que vem, matematicamente, né? CRB 1x0 no Paraná. Santa Cruz 2x0 no Oeste. Sampaio 1x0 no Atlético. Ceará 1x0 no Bragantino. São jogos de momento. Vamos ver a classificação. Atualizar para você depois desse lance aí. Vem bola para a área. Thiago Real concentrado. Todo mundo ali no meio da confusão, ó. O ABC faz uma linha ali na meia lua. Está congestionado aí. Cruzamento do Thiago Real. Sai o goleiro. Sal! Consegue dar um tapa na bola. Aí é todo ataque. Bola para a área. Subiu o Roger. Sobra com o Thiago Real. Mandou para a área. Pintou. Perdeu. Ainda está valendo. Tira a defesa do ABC. Que lance esquisito. E o Saulo caiu lá. Vindo do gol. E o Saulo está no chão. O goleiro da ABC. Vai ficar um tempinho aí para dar um esfriado. Vamos ver se o lance. Para entender o que é que aconteceu. Thiago Real. Nossa. Foi o zagueirão Gustavo? É uma de zagueiro mesmo. Debaixo da trave. Inacreditável, né? Esse gol perdido aí. A impressão que era o Gustavo que estava ali. É. O ABC tem muita dificuldade de fazer essa marcação. Quando o Bahia vira o jogo aqui para o lado direito do seu campo de ataque. O Marcílio, lateral esquerdo, marca muito mal. Deixa sempre espaço por ali. O Bahia está achando espaço por ali. E agora o Thiago Real deu o passo na medida. Era só o Gustavo chegar para completar para dentro das redes. Mas se atrapalhou e perdeu. Talvez a chance mais clara de gol do Bahia nesse primeiro tempo. Dois minutos já cresce. Valeu, Dani. Vamos até os 47 minutos. A dois a dois aqui na Fonte Nova. Resultado que está rebaixando o ABC e complicando a vida do Bahia. O Bahia fez um a zero. O ABC empatou. O Bahia fez dois a um. O ABC empatou de novo. Vitor. 45. Já estamos com os acréscimos. Gabriel Balongo. Bola para a área. Mais uma vez afastou a defensiva do ABC. De lá o Swennington. Cicinho. O Thiago Real. Eduardo. Mais um lançamento. Só que dessa vez com muita força. Kenzie conseguiu evitar a saída. Vai para cima da marcação. Pode tocar ali para o Vitor. É isso que acontece. Eduardo. Vem bola para a área. Aí tocou de graça para o Ronaldo Mendes. A torcida fica louca na vida. Olha o recuo perigoso. Gustavo jogada que deixa o torcedor com o coração na mão. Vitor. Enfiada de bola. Para a penetração do Quienza. Tirou de lá o Reginaldo. Lateral para o Bahia. 46 em 20 segundos. Esse resultado. Daqui a pouco. Confirmar a classificação. A bola está viva ainda ali. Quienza. Escanteio. Bahia está indo para a sétima colocação. Com 55 pontos. Com esse empate aqui. O problema é que o Bahia está perdendo o contato com o G4. Está ficando 3 pontos atrás do G4. Cruzamento. No momento em que finaliza o primeiro tempo. Weber Roberto Lopes 2 para o Bahia 2 para o ABC de Natal. Vamos ver os gols. Para você que ainda não viu. Vamos lá. Bola do Eduardo Quienza. Artilheiro mandando no fundo do gol. Depois o ABC empatou com o Pingo. Teve desvio no Rafael Valongo. 1 a 1. Roger fez o segundo do Bahia. E depois jogadaça. O passe ali do Chiclete para o Bismarck. Chiclete camisa 8. Tocou para o Bismarck que driblou o Douglas Pires. E mandou para o gol. 2 a 2. Jogo tenso. Imprevisível aqui. A nossa repórter Daniela Leone tem prioridade. Para conversar com os personagens do jogo. Fica ligado aí. Está 2 a 2 aqui na Fonte Nova. Bahia e ABC. Torcedor. Está otimista. Tem fé. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Muito bem. Daniela Leone confirmando para a gente mudanças nas equipes. Vamos ver se vão surtir efeito durante o jogo. Autoriza. Roberto Lopes. Começou o segundo tempo. Boa sorte. Para o Bahia. Boa sorte para o ABC. E você que está ligado. No 220 em casa. Não atenção. Danada não tem mais unha. O senhor do Bahia. Numa aflição daquelas. E a torcida do ABC. Sabe que a situação é muito difícil. O rebaixamento não acontece num jogo só. É ao longo da competição. O ABC foi muito instável. Foi muito abaixo. Do esperado. Por isso que está aí. Praticamente rebaixado. Para a terceirona. Andou para longe o Marcílio. O jogo começa com o mesmo cenário do primeiro tempo. Com o Bahia se mandando para o ataque. A força aérea tricolão vai chegando. Radar do ABC está ligado. A torcida do Bahia vai soltando a voz. Você vai ouvindo aí o grito da galera. Cruzamento. Girou o Marcílio. Dessa vez saiu. É lateral para o Bahia. Esse é o zagueirão Gustavo. Foi lá para o meio da confusão. Vai mandar a bola na área. O Railan. Está pegando impulsão. Mandou para a área. O desvio. Chiclete. Chegou o primeiro quilo. O Railan. Tiago Real. No entendimento do árbitro. O assistente estava ali pertinho. É só tiro de meta. Pedro. Diga, Darim. Olha, essas mudanças não mexem com a estrutura tática dos times, né? No ABC entra um zagueiro pelo outro. No Bahia também sai um lateral direito por outro. E além dessa perseguição da torcida. E o Cicinho não vinha fazendo um bom jogo. Para variar. Talvez tenha pesado também a questão física. O Cicinho tinha tomado aquela pancada no joelho, né? No começo da partida e estava sentindo bastante. O jogador do ABC caído. E o jogo está parado, né? É o Bismarck que sentiu ali. Acho que caiu de mau jeito o Bismarck. Sentiu alguma coisa. Se estranhou também com o Gustavo. E a torcida tricolor na base da fé. Pedro. Respondendo até o questionamento de Darim. Eu conversei com o médico Daniel Araújo, do Bahia. E ele me informou que a saída do Cicinho foi realmente por opção do Charles Fabian. A pancada que ele levou não tiraria ele desse segundo tempo. E é compreensível também, né? Como eu já falei. Tecnicamente o Cicinho não estava bem. Vamos ver agora se o Raelan consegue dar conta do recado. Porque nas oportunidades que teve com o Charles também não apresentou um bom futebol. O jogo está parado ali. Está voltando o Bismarck. Torcedor. Semblante de preocupação estampado. Falta para o ABC. Vem bola para a área. Três minutos do segundo tempo. Tem agora dois a dois Bahia e ABC de Natal. A bola vai viajar. Ronaldo Mendes explodiu no Thiago Real que estava ali na barreira. Toque de mão ali, né? Marcou o Heber Roberto Lopes. Falta cobrada rapidamente para o Bismarck. Que é rápido. Passou. Bateu. O Douglas Pires. Esse Bismarck é liso. É abusado, hein? É rápido. É habilidoso. Tem um bom controle de bola. Driblador. Mas é muito fominha. Se ele tem tranquilidade, tinha um jogador chegando ali na marca do pênalti, livre de marcação. Tem que ser um pouco mais solidário para o time. O Bismarck. Gabriel. Se livrou da bola, deu certo. Max Biancucci. Vai na construção da jogada. A rede balançou na 35ª rodada. Torcedor sente aquele friozinho na barriga. Onde é que foi? Gol do Ceará. 2 a 0 no Bragantino. Rafael Costa. 2 a 0 para o Vozão. O Ceará que passou 5 meses na zona de rebaixamento, saiu na última rodada e vai se mantendo fora. Um gol que é excelente para o Bahia, né? Já que o Bragantino começou a rodada à frente do tricolor. Você sabia que só se o torcedor tem descontos em centenas de produtos e serviços o ano inteiro? Acesse aí futebolmelhor.com.br e descubra. Movimento para um futebol melhor, melhor para o seu time, melhor para o seu bolso. Falta lá para o ABC. O Eduardo que deu os dois passes. Para os gols do Bahia, né? Está bem no jogo o Eduardo. Duas assistências. Rafael Miranda. Fábio Bahia. O ABC vai tocando. Está na dele. Jogando fora de casa sem muitas pretensões. Praticamente impossível se livrar do rebaixamento. E vai chegando de novo. Marcou o que o Web? Vai pintar cartão amarelo para o simulação. É isso mesmo. É o anti-jogo. Conduta anti-desportiva. E vai pintar cartão amarelo lá. Acho que é para o Ronaldo Mendes. Não é o Ronaldo, não. O Ronaldo está ali no meio da confusão. Para o Marcílio. É o Marcílio dá um migué. Fica ali deitado, caindo. Parece até que o Heber vai esquecer o que ele fez. Como se o árbitro fosse absolvê-lo por isso. É realmente. Foi uma encenação. O Marcílio estava pendurado. Ele não enfrenta o Mojimirim. Sexta-feira no Frasqueirão. Cara de pau, Marcílio. Ele fica ali. Continua no chão. O juizão doido para dar cartão amarelo para ele. A gente vai passeando pela arquibancada aqui da Fonte Nova. E os técnicos Charles Fabián com a mesma impaciência. Cartão amarelo no chão mesmo. Não levantou, mas cartão amarelo no chão para o Marcílio. Dia 14 de novembro, Ronda Rosey defende novamente seu cinturão. Dessa vez contra Holly Holm. No mesmo evento, o brasileiro Antônio Pesão encara Mark Hunt. Tem também a disputa do título Peso Palha Feminino. Tudo exclusivo, sabe aonde? No combate. Assine já. Luta da Ronda, você só não pode ir no banheiro, né? Você vacilar, acaba. É nocaute rapidinho. A mulher é um fenômeno. O torcedor já está fazendo pressa há um tempão ali. Danilo, você está seguindo o Sport TV no Instagram, né, rapaz? Arroba Sport TV. Somos todos campeões. Também estou seguindo aqui. Você que está aí assistindo, no bazinho, em casa? Está no celular também? Segue aí. Arroba Sport TV. Você vê nosso conteúdo de bastidores. Tem muita coisa legal, notícias. Interagindo nas redes sociais. Eduardo. Vitor. Vai chegar na linha de fundo. Primeiro afastou. O Reginaldo. Escanteio para o Bahia. Sete minutos do segundo tempo. Eduardo ajeita para a cobrança. Faz lá um mapeamento. Vamos ver. Calculou. Canhotinha na bola. E o Marcílio voltou, viu, gente? Estava recebendo atendimento lá fora. Cruzamento. O toque. Saulo. Manda para escanteio. Quase. Vamos ver de novo. Rosa cabeceou e o Saulo fez de mão trocada. Fez pose. E outra jogada do Eduardo. O pé do Eduardo está iluminado hoje. Mais um cruzamento. Dessa vez a defesa afasta. Bismarck. Esse é perigoso. Está puxando os contra-ataques do ABC. A defesa do Bahia está desarrumada. Chiclete. Olha o Chiclete aí. Passou. Falta em cima do Chiclete. No contra-ataque o ABC consegue fazer triangulações interessantes. Chiclete, Pingo, Bismarck. São jogadores de muita movimentação, de velocidade. O Bahia está indo com tudo para cima, né? Deixa espaço naturalmente. Até pelo próprio esquema tático. Três jogadores de ataque. E é nisso aí que o ABC está conseguindo construir suas jogadas mais perigosas. Ronaldo Alves. Aquele camisa 10 habilidoso. O ABC tem dois, três, quatro, cinco jogadores ali no meio da confusão. Pertinho da grande área. Ronaldo Alves está autorizado. Cruzamento. Afastou o Yuri. A sobra de bola. E agora vem o Maxi Biancucci. Contra-ataque do Bahia. O Maxi parou. Eduardo. Toque para o Roger. Que não está impedido. O pessoal do ABC ficou pedindo ali o impedimento. Rylan ajeitou para trás. Salva-se. O jogo está franco, hein? O jogo está aberto. Com espaço para os dois lados. Chiclete. O Chiclete. Vacilou. Tiago Real para o Maxi Biancucci. Faz o passe. Dá um tapinha na bola para o Rylan produzir. Não produziu bem. Segunda chance para o Rylan. Enfiada de bola para o Maxi. Escanteio para o Bahia. Mais um. Pintou um gol. Teve gol, gente. Gol do Sampaio. 2 a 0 para o Sampaio. Donglans. 2 a 0 para o time maranhense. Com um corrente direto ali na briga pelo acesso. Tiago Real. Manda para a área. Sai o goleiro. Saulo não achou nada. Está valendo o Maxi Bach. Ela está saindo por ali. Premier Futebol Clube. O melhor time. É o seu. Vivo. Seu filho merece um plano 4G. Lembrando que o G4 tem Botafogo. Está vencendo e garantindo acesso à Série A. Com América Mineiro. Vitória. Santa Cruz com 58 pontos. Bahia está ficando com 55. Perdendo contato com o G4. Ficando 3 pontos atrás do Santa. Que é o quarto colocado. Eduardo. Vem mais um passe aí. Que bola. Passa na frente do Roger. Consegue alcançar. Tiago Real está na área. Roger balança o corpo. Tocou para trás. Tocou errado. Facilitou lá para o Fábio Bahia. E o Tricolor insiste. Outro cruzamento. Roger. Falta de ataque. Empurrou. Fez lá o movimento Weber Roberto Lopes. E o jogo no segundo tempo. Está até melhor que no primeiro. Só está faltando os gols. Porque é aquela correria desenfreada. O Bahia querendo fazer o terceiro. O ABC sempre deu uma resposta no contra-ataque. As investidas do Bahia. Nenhum time se entrega. O ABC podia muito bem estar ali. Pedro Namaciota querendo esfriar o jogo. Marmar uma retranca. Mas não. O time também se lança de maneira corajosa ao ataque. O jogo está muito bom. Os comentários de Darino Senna aqui no Premier. Noite de terça-feira. Rodada cheia da Série B do Brasileira. Já estamos na trigésima quinta rodada. Como passa rápido. A gente se dá conta. Já está no fim da competição. Olha o Kienza. Tocou errado. Lançamento. Douglas Pires. Olha a jogada perigosa. Displicência do Bahia. Que quis ter rapidez. Acabou vacilando. O Max. O jogo é lá e cá. É intenso. Roger. E agora. Faz o break. Pé esquerdo. Para a área. Que é essa. Haja correria. E prepara o físico. O pessoal mantém essa pegada. Pode respirar. Está muito corrido. Pode respirar. Respira aí. Respira fundo. Quanto mais intenso para o narrador, fala. Mas o jogo tem emoção. Ronaldo Mendes. Lá vem de novo o ABC. Opa. Que jogada do Reginaldo. Falta. Por trás, hein. O Reginaldo deu lá um canetada com muito estilo. Na sequência falta para o ABC. Essa vai para o DVD do Reginaldo. Sem dúvida nenhuma. O editor já está separando a imagem. Depois a falta do Yuri. Na sequência do lance. Vai mexer o ABC. Já já. Romarinho. Camisa 17. Romarinho. Mais um atacante. Vamos ver quais são as pretensões do técnico Sérgio China. Reforçar o contra-ataque. Romarinho jogador de velocidade. Né. Vamos ver quem vai sair. Quem está deixando o gramado é Pingo. Vai saindo o Pingo para a entrada do Romarinho. O Pingo vai sair de carona. Fiz o primeiro gol do ABC. Tirou a camisa. Recebeu o cartão amarelo. Vai lá o Pingo de carona. E dando apoio. Vai lá Romarinho. Toca aqui. E uma bela partida do Pingo, né. Entra o Romarinho, que é um jogador até mais agudo, de mais velocidade. O ABC está sentindo que o Bahia, apesar de estar fazendo a pressão forte, dá espaço para o contra-ataque e o China vai tentar explorar isso. Falta para o time de Natal. Até torcedor. Esse aí veio com material ali, né. Diferente na arquibancada. Está chamando a atenção. Engenhoca. Ronaldo Mendes. É habilidoso. Rafael Miranda perdeu a bola. Agora o contra-ataque é do Bahia. Vem o Thiago Real levando. Que bola. Que passe. Maxi. Cara a cara com o goleiro. Para fora. Perdeu o argentino. Frente a frente com o Saulo. Passe do Thiago Real. O Maxi parou. Deu uma olhadinha para o Saulo. Aí, Totózinho. Jogadinho por elevação. Não deu certo. Saiu torto. Desperdício. A chance. O Saulo já estava vendido. O Maxi bateu para fora. Segue dois a dois na fonte. Tomou a decisão correta o Maxi, né. Se ele tenta o drible, chega a marcação. Lembrou até o primo, né. Esse Totózinho é característico do primo dele, o Messi. Mas a execução, né. E o Bahia perde uma grande oportunidade. Reginaldo. Mais uma vez desperdiça a bola ao ABC. E o Bahia vai se aproveitando. O Maxi. Ainda ele. Abertura para o Chiesa. Manda para a área. Roger. Pé esquerdo. A chance. O toque. Tira a defesa. O jogo é muito corrido, gente. Mais uma vez o Bahia rouba. Railan. Para o Gustavo. Esse é o Eduardo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa. Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Jogos exclusivos do Brasileirão estão aqui. Próxima sexta tem ABC e Mojimirim. Nove da noite. No próximo sábado tem Boa Esporte e Bahia. A transmissão do Premier Futebol Clube. Aqui segue dois a dois. Rafael Miranda na esquerda. Chegando o time de Natal. É escanteio. Vem bola para a área do Bahia, hein? Railan vai lá se posicionando. Bismarck vai ajeitando. Ali na marca do pênalti. Cinco jogadores do ABC ali na grande área. Oito do Bahia na marcação. Vem bola viajando. Por baixo. Que ex-afastou. Vai sobrar ainda com o time de Natal. Ronaldo Mendes. Passou por dois. Linha de fundo. A chance. Estava lá Yuri para desviar providencialmente. Roger. Bolam para o Eduardo. Vai encarar a marcação. Tocou atrás. Mate. Parou. Tocou mais uma vez para o Eduardo. Deixadinha para o Railan. Cruzamento. Explode na defesa lateral. Curioso é que agora o ABC que dá o contra-ataque para o Bahia, né? O ABC se lança todo para frente. E o Bahia está conseguindo envolver e criar suas oportunidades no contra-ataque. Bola para a área. Maxi. Pegou o goleiro Salmo. Faz o lançamento longo lá buscando o Bismarck. Melhor para o Gabriel. Thiago Real. Tapinha na bola. Abertura para o Railan. Thiago Real para o Vitor. Mirou. Cruzou. Toque. O desvio do zagueiro Adriano. Tirou o Roger da bola porque ele estava pronto para finalizar. Torcida do Bahia. Faz a parte dela. Vai gritando. Sem parar. Outro cruzamento para o Quienz ajeitar de cabeça. Roger. Dê uma puxeta lá desajeitada. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Nova Estrada é mais do que você espera. Ficou sentindo lá o Roger. Está pancada, mas está tudo bem com ele. Trigésima quinta depois dessa rodada. Só mais três jogos. Botafogo está vencendo por 1 a 0. CRB está ganhando 1 a 0 do Paraná. Bahia 2 a 2. O jogo aqui que a gente está transmitindo. Santa Cruz 2 a 0 no Oeste. Ceará 2 a 0 no Bragantino. Mogi. E Paisson deu 1 a 1. Os jogos começaram mais cedo. América Mineiro venceu a vitória por 4 a 0. Macaé 1, Náutico 1. Criciúma 3, Boisport 0. Tem mais um gol aí. Onde é que foi? É, o Ceará está com tudo. 3 a 0 para cima do Bragantino. Sim, não é? A bola é do ABC, hein? Vacilou o Vitor. Reginaldo. Fábio Bahia. Vem chegando o time de Natal. Romarinho. O chute de longe. Soma é um espiadinho o goleiro Douglas Pires. Romarinho. Pedro, saiu o público hoje aqui da Fonte Nova e reflete o abatimento da torcida na derrota por 2 a 1 para o Santa Cruz. Apenas 5.104 torcedores hoje aqui na Fonte Nova. Só para ter uma noção, no último jogo contra o Santa Cruz. Segue você. Mais de 30 mil, né, Dani? Quase 30 mil. 29 mil e quebrados no jogo do Santa Cruz. Vamos arredondar para 30. 5 mil, pouco mais de 5.100 torcedores aqui. Nessa noite de terça-feira. E o tempo vai passando 21 minutos. Agora, pouca gente, mas muito participativa. Olha só. Discussão ali dos jogadores. Pouca gente, mas uma torcida muito participativa, né? Uma torcida que está parceira. Teve aquele episódio ali com o Cicinho, pontual. Mas, via de regra, o torcedor que veio para a Fonte Nova hoje está apoiando bastante o Bahia. Maxi Bencucci. É na intermediária. Thiago Real. Toque de primeira. Adriano afasta. E sai jogando com o Romarinho. Lá vem o contra-ataque. Romarinho passou. Ainda ele vai levando. Toque no meio da área. Tira a defesa do Bahia. Tirou o Gustavo. Olha o Romarinho, hein? Abusado. Barrento. A defesa do Bahia já fez a recomposição. ABC vai trocando passes. De primeira aí. Lançamento para o Reginaldo. Chegou! Está valendo tudo isso, hein, gente? Não foi falta, não. Mandou seguir o Heber Roberto Lopes. O que é que marcou aí o Heber? Marcou toque de mão. Se eu não estou enganado. É, a bola bateu no braço do Railan. E o Heber marcou por ali. Vem mais uma bola para a área do Bahia. O torcedor olha para um lado, olha para o outro para desabafar com alguém. Desabafa com o desconhecido. Quem estiver do lado, você bate aquele papo. Para aliviar a tensão. Romarinho. É. Lança bonitão do Romarinho. Vai para o DVD dele também. Você vê a movimentação na área. Aquele stick puxa. Todo mundo na marcação. Bismarck está por lá. Cruzamos. Jogada ensaiada do ABC. Marcílio experimentou. Mandou para longe. Fábio Bahia manda para onde estava virado. Douglas Pires. Pega tranquilo. Esse resultado que está rebaixando o ABC. O time de Natal está completando 100 anos. Esse rebaixamento não condiz com a paixão, todo o carinho da torcida do ABC. A de Natal. Trabalhar para se reerguer, para voltar no ano que vem. Cruzamento para a área do ABC. E aí, tirou o Adriano. Ronaldo Mendes. Está marcado de perto pelo Roger. Ainda o Ronaldo Mendes. Está jogando. Por ali é lateral para o tricolor baiano. Roger. Consegue o cruzamento. Ela girou por trás do gol. Só tirou de meta. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens, Ipiranga. Troque por desconto no combustível. 25 minutos. 25 minutos. Segue 2 a 2. De novo o ABC. Explorando aqui à direita. Sempre com o Reginaldo. Fábio Bahia. Lançamento longo. Buscando Romarinho. Thiago Real amortece. Faz o giro. Yuri. Eduardo. Pode tocar aqui para o Vitor. Preferiu que Eza. Consegue fazer bem a parede. Roger. Pé esquerdo na bola. Tocou no meio da área. Ficou difícil. Gabriel. Sai jogando errado. Lançamento. Para o Romarinho. Que é rápido. Olha a velocidade do Romarinho. E o Gabriel mandou para a lateral. Gabriel está pedindo ajuda ali para o Railan. Para não deixar ele no mano a mano com o Romarinho. E não pode realmente. Como a gente já viu. O Romarinho é muito rápido. E o Gabriel é um zagueiro lento. Jogada do Bismarck. Com o Ronaldo Alves. O ABC continua por ali. Cruzamento. Tira Vitor. Adriano. Para o alto. Gabriel também. Vem aí Romulo no Bahia. Já conversando com o Charles Fabiano. A chance. Lançamento lá para o Bismarck. Chegou na frente. Ficou pedindo o pênalti. O Heber Roberto Lopes fez sinal de negativo aqui. O jogo vai ficando dramático. Vamos ver. Chegada do Gabriel no Bismarck. Foi nada. Thiago Real. Vem de novo o balão insistindo. Cruzamento. Mais uma vez Adriano Alves. Está ganhando todas pelo alto. Tem mais um gol na rodada. Gol do Santa Cruz. 3 a 0. Para cima do Oeste. Se mantendo no G4. O Santinho abrindo 3 pontos para o Bahia. O Bahia está perdendo contato com o G4. Chiclete. Vai levando. Vai levando. Reginaldo está na área. Olha o ABC. Com espaço para finalizar. Confirmando a alteração. Pedro. Entra Rômulo. Camisa 10. E quem sai é o Roger. Sai Roger. Vem para o jogo Rômulo. Sinceramente. A gente entende que. O Bahia precisa fortalecer a marcação. Mas o Bahia precisa fazer gol também. E o Roger estava incomodando bastante os zagueiros. Do ABC. Se fosse para fortalecer o meio de campo. Ou voar mais o setor que está sendo dominado pelo ABC. Que não saísse o Roger. Mas o Charles faz a opção por tirar o Roger. Que na minha opinião fez uma boa partida. Não só pelo gol. Mas por essa briga incessante ali. Lá na frente. E coloca o Rômulo. É uma tentativa como eu já falei. De povoar mais o meio de campo. Do Bahia tem um pouco mais a bola. Porque o ABC. É quem está ditando. O ritmo do jogo. A imagem de um torcedor fazendo sinal. Que não gostou nada da mudança. Maxi. 28 minutos. Lá vem de novo. Vai o Chiesa. Fez o pivô. Rômulo no primeiro lance dele. Escanteio. Primeira participação do Rômulo. Tem bola para a área do ABC. Que vai mudar, Dani. Isso. O ABC vai fazer a terceira e última substituição. Logo depois. Logo depois do escanteio. Tem cruzamento. O Eduardo está posicionado. Demora na cobrança. Porque a autora... A substituição não aconteceu. Então por isso esse impasse. Agora sim. Vai entrar o Ednei. Lateral direito. Camisa 13. E quem sai é o Chiclete. Sai Chiclete. Cartão amarelo para o Chiclete. Pela demora na saída. Entrando aí o Ednei. Com a camisa 13. Eduardo na cobrança do escanteio. Pé esquerdo. O desvio. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Rexona com o Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. É impressionante como a defesa do ABC não acha o Gabriel Valongo nessas comércias de escanteio. Gabriel toda hora sobre livre. Jogador mais alto do Bahia. Se continuar vacilando o ABC vai tomar o gol assim. Eduardo já olhou para fazer o lançamento. Kiesa. Maxi Biancucci. Cruzamento. Desvio. Ela vai se perdendo por ali. É mais um escanteio. Kiesa vai à loucura. Goleiro Saulo voltou desesperadamente. Demora na cobrança do escanteio lá. Kiesa está na área. Sempre buscando ali o melhor posicionamento. Vem cruzamento. Ela viaja. Subiu, tirou de lá. O Marcílio. Daí é todo ataque. Railan recomeça com Yuri. É o último homem. Railan. Eduardo. De novo Railan. Volta mais uma vez com Yuri. Gustavo. Para o Thiago Real. Lá vem chegando o Tricolor pela direita. Rômulo. Traz para dentro. Pé esquerdo é o bom. Preferiu. Passe Maxi. Ficou na barreira. A sobra ainda com o Rômulo. Railan. Manda para a área. Para as mãos. Do Saulo. Que pegou. E vai sair jogando daqui. Reginaldo. Passou. Passou e vai levando. Ednei. Percebe a marcação. Falta em cima dele. Falta do Vitor. Ednei entrou para jogar aqui. Aberto pela direita. Para compor o meio de campo. Do ABC. Apesar de ser lateral direito. Como a gente viu agora. O Reginaldo segue na dele. E o Ednei joga um pouco mais avançado. No lugar do Chiclete. Que fez uma bela partida. Diga-se de passagem. Participou do segundo gol. Deu o passo de calcanhar. Para a conclusão do Bismarck. O ABC tem esse lance aí. Mais um cruzamento. No meio da confusão. Ela passou. Tira Vitor. O lance despretencioso. Mas a bola está viva ali na área. Rafael Miranda de primeira. Ronaldo Alves. É bom jogador o Ronaldo. Rafael Miranda. Ednei. De novo o Ronaldo. Tabelinha. Vai tocando bola com consciência. O ABC. Rafael Miranda. Vai girando. De novo o Rafael. Ronaldo. Ednei está pertinho dele. Faz a finta. Mais um drible. Demorou demais. Agora o Bahia sai no contra-ataque. Faz a conexão com o Romulo. Já deu um tapa na bola para o Max Biancucci. Como um ponta direita. Raílan está ali no alto do vídeo passando. Recebeu. Ficou na marcação. Ednei. Para produzir ofensivamente. O lançamento. Não há impedimento não. Saiu de trás o Bismarck. Ronaldo. No meio de dois. Ficou difícil. Falta do Ronaldo. Quase trinta e quatro minutos do segundo tempo. Segue dois para o Bahia. Dois para o ABC aqui na Fonte Nova. Resultado que está rebaixando o ABC. E complicando a vida do Bahia. Raílan. Rômulo para o Thiago Real. Mais uma vez o Rômulo. Está todo mundo marcado. O ABC faz a proteção ali na frente da área. Vitor. Mirou. Cruzou. Para o Quiesa. Ajeitou. Thiago Real pega a sobra. Possibilidade do chute. Está difícil. Foi travado. Salvo assim a defesa do time de Natal. E segue a Bahia. Baís boçando a pressão. Raílan para a área. Subiu lá o Luizão. Ronaldo Alves. Passou por dois. Mais uma finta. Toca lá para o Romarinho. Esse é o Reginaldo. Tabelinha. Olha o Reginaldo chegando. Vai levando. Vai levando. Vai levando. Chute para as mãos do Douglas Pires. Eduardo. Para o Rômulo. Lá vem o Bahia de novo na sua sina. Insistindo. Eduardo olhou para a esquerda. Chamou o Vitor para o jogo. O Vitor cruzou. Para a área. O desvio. Mais uma vez. É outro escanteio. Festival de escanteios aqui. Vem mais um. Para o Bahia. Você tem a movimentação na área. Mais um levantamento. No meio da confusão. Saulo. Espalmou para os pés. Do Eduardo. Outro chute. Fica bloqueado ali no meio do caminho. Contra-ataque do ABC. Romarinho. Já acelerou. Passe na direita. Para o Ronaldo Mendes. Aí ninguém entendeu o que o Ronaldo Mendes quis fazer. Ele levantou. Desculpa aí, gente. Foi mal. Pouco mais de 5.100 torcedores aqui na Fonte Nova. E Charles já conversa com o Alexandre. Vai ser a terceira e última substituição do Bahia no jogo. 37 praticamente. O tempo passa e a tensão aumenta na mesma proporção. Para a torcida tricolor. Thiago Real. Acionou o Raylan. Tentou a finta. Fez a falta o Raylan. Aí ficou no chão lá. Apareceu o Romarinho. Está lá sentindo. E o jogo está parado. Confirmando a atoração. Pedro entrou o Alexandre. Camisa 38. Quem deixou o campo foi o Eduardo. O Eduardo foi decisivo no primeiro tempo. Fez uma partidaça. No segundo tempo não apareceu tanto assim. E agora entra o Alexandre. Que é um jogador de características completamente diferentes. O Eduardo é aquele armador. O cara do passe longo. Da assistência para os atacantes. E o Alexandre não. É velocidade pura. O Charles enxergou que o ABC cansa. É um time que se lança muito para o ataque. E que não está tendo pulmão para recompor. Então entra o Alexandre. Para tentar explorar esse cansaço do ABC. Que vem saindo aqui. Estava difícil lá. Três jogadores na marcação. E o Yuri sai jogando na boa. E o Alexandre entra justamente para jogar nas costas do Reginaldo. Lateral do ABC. Que agora há pouco voltou do ataque mancando. Ele vai tentar jogar por ali. Alexandre. Primeiro lance dele. Aí o garoto. Para dentro. Na diagonal. Rômulo. Rylan. Trouxe para dentro. Passou o Max. A marcação chega junto. Está congestionado pelo meio. Lançamento na frente. De novo. Tira a defesa do ABC. E o contra-ataque vai se desenhando. Olha a saída aqui. Ronaldo Mendes para o Romarinho. Ele é rápido mano a mano com o Gabriel. Romarinho. É o Gabriel toma a frente. Com autoridade. Com personalidade. Sai jogando. Acionou de novo. Rylan. Torcida joga junto. Max para trás. Thiago Real. 39 minutos do segundo tempo. 2 a 2. Alexandre. Tocou no vazio. Tirou mais um Adriano. O Bismarck respirando fundo. Está exausto. Rômulo. Yuri. Falta no Alexandre. Falta do Edneig. Um pouquinho lá. Que desequilibrou o Alexandre. É mais um cruzamento. Está chegando para a área do ABC. Os zagueiros vão ter dor de cabeça hoje. Tocida grita. Webber Roberto Lopes vai lá com o seu spray. Para sinalizar onde é que a barreira tem que ficar. A barreira nunca obedece. É teimosa. O Reginaldo vai dando uns passinhos para frente. O zagueirão Gustavo está na área. 40 minutos do segundo tempo. Cruzamento. Lateral para o tricolor. Tem toda a pressa do mundo. Vitor. Tem mais um gol na Série B do Brasileirão. 35ª rodada quente. A gente vai confirmar onde é que a rede balançou. O chute do Alexandre. Fraquinho, fraquinho. Gol do Oeste. Diminuindo lá no Recife. 3 para o Santa Cruz. 1 para o Oeste. Rafael Martins. Torcedor desesperado. Charles olhou no relógio. 41, Charles. Raelan. Subiu lá o Bismarck. Romulo. Vitor. Lançamento. É para o Max. Desviou. Mesmo assim conseguiu pegar ainda. Evitou a saída. Olhou para a área. Boa finta do Max. Chegou. Perigoso. Adriano. Rasga. Manda para longe. Aí o zagueirão Gustavo. Acionou mais uma vez. O Romulo. Pé esquerdo. Olha para... Vê se tem alguém solto. Se desmarca o Alexandre. Falta em cima dele. É frontal ao gol. Do goleiro Saulo. É de muito longe. Vamos ver de novo. A falta. Falta em cima do Alexandre. 42 minutos. Gabriel Valon vai ajeitando com muito carinho. Está ali pertinho da bola. Vai mandar daí o Gabriel? Será? Pelo jeito. Amarrou o cadastro. Amarrou ali. Quando chega dessa forma, vai mandar para o gol. Pegou a bola com confiança. Vamos ver. Ajeitou. Fez uma boa partida o Gabriel Valon. Vai de... É de muito longe. 42 minutos. Torcida grita. Eu acredito. O Gabriel olhou para os céus. Fez lá a sua prece. É de muito longe. Lá vai o Gabriel. Pé direito. Solta a bomba. Que desvia. E sai pela linha de fundo. 43 minutos. Tem bola para a área. Cruzamento. Saulo desvia. Foi lá no alto o goleiro do ABC. Maxi. Alexandro. Passou pelo primeiro. Tenta a jogada individual. Se enrolou todo por ali. Está valendo tudo isso. É lateral para o Bahia. Que tem pressa. 43 minutos, meus amigos. Bola para a área. Tira lá. O ABC do gente que dá. Todo mundo atrás. Impressionante. Voltou o time inteiro da ABC. O Bahia todo ataque. Cruzamento para a área. Agora vem o contra-golpe do ABC, né? Aqui pela esquerda. Bolão no meio. Bismarck. Tabelinha. O Ronaldo está livre aqui. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brama, seja sócio ou torcedor. Ajude seu time e economize. Quase 45. Três minutos. Vamos até os 48. O jogo está parado. Foi falta ali. ABC está sendo rebaixado. O Botafogo está subindo. Aqui o torcedor está acreditando. Aí ficou difícil. Para a torcida do Bahia. Agora a torcida do ABC fica assanhada com esse lance. porque está livre na esquerda o Romarinho. Defesa volta para consertar. Ronaldo Alves. Rafael Miranda. Mas projetando. Tenta a tabelinha. Destruiu o Gustavo. E vai puxando de novo o tricolor. 45 minutos do segundo tempo. Já estamos nos acréscimos. Maxi Biancucci. Para o Railan. Bola com muita força. O Railan correu para evitar. Consegue o cruzamento. Saulo. Deita lá com a bola. Firme. Lembrando que vamos até os 48 minutos. 2x2 placar construído no primeiro tempo. Gustavo. Vai na base do chutão para o alto. Quienza dividiu. Rômulo. Se enrolou todo com a bola. Aadrinha não chegou. Thiago Real brigou. E o Marcílio alivia para o ABC. Santa Cruz 3x1 encerrado. Teve confusão lá no fim do jogo entre Santa Cruz e o Oeste. 3x1 para o Santa. Santa Cruz se mantém no G4. com 58 pontos. Vitor. Thiago Real. Vitor. Traz para dentro ainda. Vitor vai levando. Vai levando. Bateu. É só tiro de meta. Tinha chance de tocar para trás. A torcedora se desespera. De novo a tabelinha. Jogada individual do Vitor. Tinha a chance da tabelinha. Foi levando. Poderia ter tocado para trás. Onde é que estava ali o Quieza. No meio de três jogadores. Ceará venceu o Bragantino por 3x0. 46 e 50. Aqui o fim do jogo é dramático. Gol do CRB, hein? Clebinho. CRB e Paraná. CRB está vencendo lá, hein? CRB. 47. ABC vai mantendo a posse de bola. Quase 48. Daqui a pouco vamos ficar por conta de Heber Roberto Lopes. Tira Luizão. 47 minutos e 36 segundos. No momento em que finaliza Heber Roberto Lopes. O auxílio do Bahia frustrada com o resultado que deixa o tricolor na situação complicada. O auxílio falando assim, nitidamente de vergonha. O auxílio da Liverpool. Obrigado.